Hoje eu vou dar uma dica rápida aqui de como usar um pedal de equalizador de um jeito bem legal pra gente conseguir uma nova sonoridade na distorção. Como vocês podem ver aqui nesse meu pedal board, eu não tenho um pedal de distorção aqui. O único drive que eu uso é o Super Overdrive da Boss, que é esse aqui, o SD1. Que é um puta drive da hora, eu curto pra caramba ele. Ele tem um somzão bem legal, só que ele não é uma distorção. Então, às vezes, se eu vou tocar uma coisa mais pesada, às vezes ele não chega no som que eu quero. Ele não fica pesado o suficiente. Às vezes você toca, sei lá, um metálico, por exemplo. Mas ele é um, apesar de ser um overdrive, ele é um Super Overdrive. Ele é um overdrive um pouco mais pesado que um overdrive normal. Então, ele consegue chegar num som legal, até um som mais pesado, sendo overdrive mesmo. Mas eu vou mostrar como é que a gente consegue uma distorção mais pesada só usando um equalizador. Porque às vezes a gente fica pensando em pegar um outro pedal de drive, pegar uma distorção pra mudar alguma coisa. Mas o pedal de equalizador é uma puta ferramenta legal que às vezes a gente subestima. Então, a gente acha que é só pra, sei lá, mudar um pouquinho de grave, um pouquinho de agudo. Mas ele muda totalmente o som. Então, eu vou mostrar aqui com essa regulagem que eu fiz no equalizador. Aqui, como vocês podem ver, no equalizador eu fiz em formato de V. Então, eu ressaltei as frequências agudas e as frequências graves e tirei as frequências médias. O level, ele tá um pouquinho mais alto do zero, tá? Tá um pouquinho maior do que o zero. Então, eu vou mostrar o drive sem equalizador. Beleza? Então, esse aqui é o som do super overdrive da voz. Vou tocar uma coisa mais pesada. Vou tocar um metálico aqui com ele. Aqui, como vocês podem ver, o drive do pedal, o controle de drive, não tá no máximo. Ele tá aqui, ó, nesse cantinho aqui, apontando pra ponta do pedal. Ele tá um pouco mais da metade, tá? Eu deixei assim, proposital, tá? Eu poderia colocar no máximo ali, ter um drive mais pesado. Mas eu deixei assim pra mostrar que mesmo desse jeito, sem ter que mudar nada ali, eu consigo deixar uma distorção mais pesada. Então, eu vou tocar de novo com overdrive, só overdrive, e depois eu vou pisar no equalizador. Agora, com o equalizador. Certo? Deu pra ver a diferença aí. A diferença é muito grande. Aqui eu tô gravando com o celular, tá? E esse áudio que vocês estão ouvindo é o áudio do celular mesmo. Não tá passando por nenhuma interface. Então, eu não sei se dá pra ter uma noção, a mesma noção que eu tô tendo ouvindo daqui, mas a diferença é muito grande. É muito grande mesmo. Se eu aumentasse o drive ainda, eu conseguiria um som mais pesado, né? Certo? Eu tô gravando outros vídeos depois e dando algumas outras dicas. Essa aí é uma forma que eu uso o equalizador. como eu toco, às vezes, coisas bem distintas, né? Às vezes, uma coisa pesada, uma coisa leve, no mesmo show, né? Então, às vezes, esse pedal me ajuda bastante. Uma coisa que você pode usar ainda, pensando na distorção mais pesada, você pode pensar em aumentar o level, né? Que seria isso aqui, esse controle, que é o controle de volume do pedal. E você pode usar, então, o Super Overdrive pra tocar a base da música. Quando chegar no solo, você aumentar um pouquinho o level e aí você vai acabar usando o pedal como um boost, né? Então, ele vai, além de deixar mais pesado, ele vai aumentar o volume também, na hora do solo. Que é um recurso bem legal também desse pedal. Aqui, no caso, eu tô usando o equalizador depois do drive, tá? Tem gente que gosta de usar antes, principalmente pra quem curte usar esse recurso do boosting, né? De usar o equalizador como um booster. Mas, como eu tô usando só pra mudar o som mesmo, eu não tô usando como booster, eu tô usando depois, que é a forma que eu acho mais legal mesmo pra usar esse pedal, tá certo? Então, é isso, gente. Fica essa dica rápida aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal pra acompanhar novos vídeos. E, se tiver alguma dúvida, algum comentário, é só postar aqui embaixo, tá certo? Leio todos os comentários, às vezes não respondo tão rápido, mas eu sempre leio os comentários. Beleza, gente? Então, é isso aí. E, obrigado por acompanharem esse vídeo. Valeu!